Sempre considero as camisas do Remo as camisas mais comuns, sem muitos atrativos. Mas tenho que admitir que em 2003 a Topper fez um belo trabalho para o clube de regatas aqui. Deve ser, né? CR, né? Clube do Remo, né? Clube de regatas não, Clube do Remo. E a Topper estava nessa época na fase do escudo emborrachado, um escudo pequeno. Mas olha, eu queria, eu tinha vontade era de recortar esses escudos emborrachados de todos esses que a Topper fez e fazer um álbum de figurinha só colando esses escudos. Gente, eles são lindos esses escudos, eles são ótimos de pegar, sabe? Eles são todos em alto relevo, então a gente fica passando a mão, olha, eu poderia ficar aqui... Bom, enfim, a noite inteira, porque eu estou gravando a noite. O fato desses patrocínios serem um patrocínio vermelho valoriza a peça. O vermelho não tem nada a ver com o Remo, nem o Amarelo, mas são patrocínios pequenos. Então, já falei, eu vou nem falar de novo, mas essa letrinha é pouca cor, uma cor predominante. Com pouca cor, assim, porque o azul, ele conflita com o vermelho, mas quando o vermelho é pequeno, fica bacana, dá um charme. Já disse para vocês, isso aqui é a marca da minha coleção, uma camisa da minha coleção pessoal. Inclusive, agora eu estou dando um limpa na minha coleção pessoal, porque está uma bagunça, né? Só na pessoal são mil camisas. Essas mil camisas têm camisas de tudo quanto é jeito, então eu estou dando uma pequena enxugada no que eu dou conta. Agora, camisas aí para a venda, eu tenho oito mil, né? Tenho que mandar me internar, enfim. Mas, outra coisa dessa época, no início dos anos 2000, era a mania das marcas, dos nomes, né? Aqueles nomes que depois não duravam, né? Para tipo Maxi Dry, que a Topper tinha. Gosto desse exagero aqui, um prateado exagerado, super lindo, maravilhoso. Já vi alguém tentar falsificar isso aqui e não dar conta, porque é muito difícil de ser falsificado. Uma camisa de loja. Aqui a gente já tem o laranja, que eu acho também que fica bacana no escuro, no azul escuro com o branco. Acho que a Topper fez aqui nessa camisa uma coisa que não é usual, que é usar aqui a sua marca rebaixada. Quer dizer, esse aqui é um cinza, ele é um preto rebaixado, ele é um preto tipo 50%. É chique, né? Vira um tom, vira uma cor pastel. As cores pastéis, elas são cores, é o endereço do Clube do Reino, nem sei se é isso ainda, porque está muito grande. As cores pastéis, elas transformam tudo que elas topam em coisas chiques, né? As cores pastéis, por exemplo, são usadas para pintar casas. Então, fica tudo muito bacana, porque elas não agridem o olhar. É apenas um detalhe do número, mas que casa também com essa peça que é certinha e que tem realmente isso aqui que... Cara, dá vontade de morder esse escudo, para mim ele é... Não vou destruir a camisa, mas dá vontade de dar isso aí. Muito obrigado.